Galera, bom dia, não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas aqui pra mim é cedo, quero desejar um bom dia Ontem, eu e o Elton ligou esse notebook, galera, tô com a câmera variada aqui pro meu celular A gente ligou esse notebook, ele tá com a luz acesa porque eu pus aqui no carregador E aconteceu uma coisa muito estranha, a webcam dele ligou sozinha Quer ver galera? Vou tentar virar o celular aqui A webcam dele ligou sozinha E uma pasta fechou sozinha, eu não sei se tinha alguém que estava mexendo, não sei se foi hackeado Ou se o dono desse computador consegue mexer nele Pra quem não tá entendendo nada, eu achei esse notebook dentro de uma sacola, um saco, um barracão abandonado E eu trouxe embora esse notebook, eu e o Elton teve que arrumar um carregador pra poder ligar ele, porque ele não tinha carregador Arrumou o carregador, ligamos ele, só que ele tinha a senha Tivemos que arrumar um cara aí pra poder descobrir a senha desse notebook E a senha desse notebook, e a senha é esse daqui Eu vou ligar alguma coisa, beleza galera? Então desce o dedo no like, se inscreve no canal Cara, sério, eu fiquei com medo de alguém ter visto minha cara e acabar dando problema Dá problema pra mim Mas é isso aí galera, vamos ligar esse computador E vamos ver se acontece alguma coisa Bom galera, vou ligar ele aqui Tô gravando pelo celular E esse é assim, ó, 0808 2005 O que que você tá aqui? Hein? Tá descabelado, né menino? O que que foi? É um computador que tá meio quebrado aqui galera E aqui ó, essa luzinha que ontem acendeu Demora muito pra ligar Eu achei muito estranho, porque esse notebook ele tava, ele tava num barracão abandonado Porque o telhado tava tudo ferrado, tava molhando tudo dentro do barracão E ele tava embaixo de umas placas de gesso Então foi muito estranho, parece que tava escondido esse notebook lá E os arquivos que tem nesse computador é arrepiante Aí galera, ó, pedindo a senha Senha essa daqui 0808 2025 Será que é isso? Eu apertei alguma coisa errada, cadê? 0808 2005 Cara, olha isso daí galera Olha isso, mano E ó, foi ontem que ligou isso aqui, cara Acabei de ser Aqui galera, vocês viram ontem, né As coisas, armamento, as coisas Galera, é o seguinte O computador tá ligado já há mais de uma hora ali E eu vi agora que a luz tá acesa E eu escutei barulho Eu escutei barulho de som no computador Aí eu desci e eu vi que tava aceso Eu comecei a gravar aqui Vamos ver se acontece alguma coisa Se tem alguém nos vendo Psss Pua Eu? Eu? Você? Quem é você? Tá me vendo? Sim Eu achei esse computador Ele é seu? Vai trabalhar Eu já trabalho Pra mim E eu trabalhar pra você? O senhor de você Mora E eu que faço Você tá me vendo? Você tá me escutando? Você escuta o que eu estou falando? Não vai até a polícia Vai ser pior Estou Te vendo E Te Escutando Eu achei esse computador Eu achei ele num barracão Eu devolvo pra você Só você falar onde você quer pegar ele Eu te devolvo Estou te escutando 24 horas Isso aqui é mentira 24 horas não Porque esse computador fica desligado Não Agora Você vai Trabalhar pra mim Coitado Eu vou até a polícia sim Se eu quiser eu vou até na polícia sim E levo isso aqui Vai ser Vai ser pior Você quer que eu deixe esse computador lá onde eu encontrei? Ele não tinha carregador Eu deixo ele lá do jeito que eu peguei Não Cara do céu Cara do tremendo velho Cara do tremendo velho Ele tá piscando Ele tá piscando Será que essa pessoa Pode ter Acesso a minha internet E tudo Cara Galera Fiquei com medo Eu não vou ligar mais aquele computador Eu vou Vou ligar pro Eric Pra ele vir aqui Eu acho que a gente vai devolver esse computador lá Onde a gente encontrou Olha cara Tô todo arrepiado Vem neném Vem aqui Vai Cara Essa pessoa Ela tá controlando Aquele notebook Ela pode tá vendo E escutando Ela diz que tá me escutando Será que o computador desligado Assim Ele consegue escutar o que eu falo? Porque não tá no Eu tirei do carregador Ele só funciona Com o carregador Será que ele consegue me escutar? Ai do céu Fiquei com medo Só que ficou uma luz Piscando Naquele computador Olha lá galera Tá piscando Essa luz tá piscando Cara Agora eu não sei se ele consegue escutar O que eu tô falando Falou com minha família na polícia Que vai ser pior Eu acho que eu vou chamar o Eric Então a gente vai lá devolver esse computador Lá onde 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 o controle Cara Tô meio arrepiando Cara Fiquei com medo Velho Enem O pai vai sair Tá Galera Tô meio Cismado Por causa dessa luzinha Eu acho que eu vou pegar esse computador Vou passar lá no êxito E vou ver se a gente vai Tá piscando E o Anand tá no carregador Galera eu vou Eu acho que eu vou fazer isso Eu vou lá no Eric Vou conversar com ele Vê o que a gente faz Se a gente devolve lá E eu gravo isso pra vocês Fechou galera Agora eu fiquei com medo Tchau Tchau Tchau